E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para o estágio 5 agora. Vamos lá então. E aí, é bom? Tchau, tchau. 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 Bosta! Ai, que legal! Tomava o cu! E aí? Falca punca! O que tal? O que é isso? Sabe o que é dano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. O próximo vídeo a gente faz aqui o estágio 6. Valeu por ter assistido e até a próxima.